Ajude a proteger Ciri da caçada selvagem. O Imperador irá te conceder amnistia. Espero que possamos confiar em você. Podem. E Frendila. Isso eu não sei. Mas falarei com ele. Você mal diz Xolai e já está tramando alguma coisa. Claramente a da nossa natureza. Ouvir direito? Você vai convencer o Imperador a perdoá-los? Desde que nos ajudem a proteger Ciri? Acho difícil de acreditar que o Imperador aceitaria um acordo desses. Se não quer, não acredite. Não preciso que acredite. Mas e Frendila? Do que se tratou aquilo? Três me disse que você não conseguiu entrar em contato com ela. Talvez porque ela está presa no calabouço do Imperador, acorrentada em Dimeritio. Pelo menos foi o que Rita ensinou. Imagino que o Imperador se esqueceu de contar sobre isso. Não gosto disso. Esse não era nosso acordo. Quando tudo terminar, vou precisar ter uma discussão franca com o Imperador. Venha. Eles estão nos esperando. Não gosto disso. Tô com uma dor forte na coluna. Ah, não deve pensar assim. Ah, oh, 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 oh! Para de se seguir assim. Você tá me irritando. Todos estão presentes. Você foi o último a chegar. Devemos partir? Levantar as âncoras. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Por enquanto nem sabemos o que a Pedra Solar é. Ela foi criada para que os elfos das montanhas pudessem convocar os navios do Zenyele. Agora ela só serve como símbolo de uma oportunidade perdida de unir as duas tribos. Não conhecem a história de Gelban e Jillian da Frota Branca? Conte-nos, por favor. Adoro lendas élficas. Gelban era um sábio dos elfos antigos. Ele se apaixonou por uma elfa em seio de Jillian. Contudo, ela o desprezou. O Geralt estava sendo irônico. Tarde demais. Ficar sabendo não mata. No dia em que a Frota Branca deveria azarpar, Gelban deu a Jillian um presente. A Pedra Solar. Ele acreditava que o coração de Jillian amoleceria com o tempo. Quando a saudade dela por ele tomasse conta, ela deveria usar a Pedra Solar. Mesmo a um mundo de distância, ele voltaria até ela. Sou a promissor. Vamos torcer para que essa Pedra Solar seja mais útil para nós do que para aquela elfa. O que quero saber é se vamos conseguir usar a Pedra Solar. Você? Não. Eu? É claro. Com um pouco de ajuda das feiticeiras. Das quais algumas estão sob convés vomitando, enquanto as outras estão fora de alcance. A Pedra Solar está em Skellig? Como sabemos disso? Pelas lendas. Lendas zélficas. Elas dizem que está onde a Frota Branca foi parar a serra. O que significa? Por toda parte, em qualquer uma das ilhas. Sensacional. Arminho. Falarei com ele. Sabe onde ele está? Vou perguntar pelo porto. Os Dracarys de Krak estão ancorados lá. Pode me teletransportar para o navio de Emir? De modo algum. É mais protegido do que a alcova do Imperador. Mas acho que podemos forçar uma entrada. Precisamos de Frangila viva. Acha que sabem que estamos aqui? Os magos do Emir? É claro que sim. Se o assunto de Frangila vigo estivesse resolvido, eles provavelmente só a mandariam para cá em um esquife. Está longe de ser resolvido. O Imperador prometeu garantir a segurança da estrada, mas... Frangila é um assunto mais complicado. Ela é a súdita dele e foi oficialmente sentenciada à morte por traição. Vai precisar descobrir o que Emir havia planejado para ela quando encontrarmos um jeito de te arremessar até o navio Imperial. Vou subir a bordo do navio do Imperador eu mesmo. Planeja nadar? Com espadas nas costas. Vai levar flechadas como um patinho antes de poder dizer. A chama branca dançando sobre as tumbas dos seus inimigos. Não entre em pânico. Ele vai dar um jeito. Aproxime-se durante a noite. Você terá uma chance melhor. Depois que estiver a bordo... Mostre essa carta para a Vossa Majestade Imperial. Entregue-a diretamente para ele. Temos que lembrá-lo do que ele prometeu e o que vai receber em troca. Estou indo. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.